Quero compartilhar um texto que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Muito bom estar acompanhado da minha esposa. Deus deu a esta mulher o privilégio de casar-se comigo e ela é muito feliz. Desse jeito, né minha filha? Quero cumprimentar também aos nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo através do canal da Comunidade TV. Esta é a igreja que continua crescendo para a glória do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Quantos encontraram, digam amém. Versículo 11. Saúl enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou. Se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Então, Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Somente esses versículos. Hoje eu quero falar de um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Davi. 66 capítulos da Bíblia falam, contam a sua história. No Novo Testamento, seu nome é mencionado 59 vezes, inclusive pelo próprio Jesus. Davi tem uma história que nos inspira, que nos impacta. Uma história que nos desafia e nos ensina muitas lições especiais. Davi estava cuidando de ovelhas, quando de repente a sua casa recebeu a visita do profeta Samuel. que, guiado por Deus, foi à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, para ser rei de Israel. Chegando na casa de Jessé, Jessé apresenta os seus filhos. E Deus falava ao coração de Samuel, não é nenhum desses aí. E depois que terminou a apresentação dos filhos de Jessé, Samuel pergunta para Jessé. Acabaram-se os jovens? E Jessé se lembra de que o seu filho mais novo estava no campo, cuidando das ovelhas. Esse personagem chamado Davi tinha uma função que não era tão importante. O seu tamanho era desprezível, as suas habilidades eram limitadas. Nós o conhecemos como rei, como guerreiro, como soldado, como homem valente, como alguém que não perdia a batalha. Porém, a sua própria família, muitas vezes, se esquecia de incluí-lo em suas reuniões familiares. Davi nos inspira com sua história, nos ensina, nos ensina muitas lições. Então, quando chamaram Davi, chegou na casa. Deus fala ao coração de Samuel, é esse daí, pode ungir-lo, pode ungir-lo. Porque chegou o tempo de Deus para a vida dele. Eu creio que alguém já está entendendo a mensagem de hoje. O tempo de Deus está chegando para você. Algo novo e surpreendente, Deus fará na sua vida e através da sua vida. Assim como aconteceu com Davi. Davi fica surpreso com a presença do profeta Samuel. E quando o profeta aponta para ele e diz, olha, você será ungido hoje para ser o rei de Israel. Para ser um dos líderes da nação de Israel. Surpreso, sem entender nada, foi ungido. E depois de algumas batalhas vencidas, inclusive uma das mais conhecidas, a vitória contra Golias, o gigante. Saúl convida para fazer parte do seu exército. Davi começa a sair para as batalhas, vence, se destaca como um soldado rápido, um soldado valente, guerreiro. E Saúl fica feliz por tê-lo em seu exército. Porém, a fama, a popularidade de Davi começou a salpicar gasolina no temperamento de Saúl. E ao invés de ficar feliz, ele começou a sentir inveja pelos êxitos, o sucesso de Davi. E em seis diferentes oportunidades, Saúl tenta tirar a vida de Davi. Em seis oportunidades, Saúl tenta matar a Davi. Alguém que tinha sido ungido para ser um vencedor, para ser rei, agora estava sendo ameaçado de morte pelo próprio rei Saúl. Então, Davi, se sentindo ameaçado, deixa o palácio, se despede da sua esposa, da sua família e sai andando errante, procurando um abrigo, procurando um lugar seguro. Procurando um lugar onde ele pudesse encontrar paz e se sentir protegido. Davi sai do palácio e vai a Ramá, procurar o profeta Samuel. E conversa com o profeta que tinha ali ungido e conta a história e diz, eu não entendo, eu não pedi para ser ungido. Eu não pedi para fazer isso, eu não sei porquê, eu não entendo o porquê o rei quer me matar. E sai de Ramá e vai para uma cidade chamada Nobe. Davi, a conhecida cidade dos sacerdotes, uma cidade consagrada de homens de Deus. E Davi busca o sacerdote Abimelec no templo, fugindo, com medo, assustado, ele procura o sacerdote. E o sacerdote Abimelec se surpreende com a visita de Davi e diz, o que você está fazendo aqui? E ele diz, olha eu vim, cumpri uma missão que o rei Saúl me mandou, mentindo. Eu vim cumprir uma missão sacerdote e começou a mentir, a enganar o sacerdote. E a jornada que Davi tinha percorrido, fez ele sentir algumas necessidades, estava com fome, estava com sede. E não sentiu proteção em Nobe e disse, olha eu vou para outro lugar, mas antes de sair eu preciso me alimentar. O sacerdote, se eu não tenho pão, para que eu possa comer, me alimentar, nutrir o meu corpo físico? E o sacerdote disse para Davi, dobre a sua atenção porque Deus vai falar algo poderoso com você nesta noite. E o sacerdote disse, olha não tem pão comum, só tem um pão aqui que é o pão da presença, que é um pão consagrado ao Senhor. Mas na verdade, segundo as normas da religião, você não pode comer esse pão. Porém a minha alma e o meu coração está cheio de compaixão e eu não posso deixar você sair daqui sem esse alimento. Então o sacerdote decidiu alimentar Davi e lhe deu pão para que ele pudesse se alimentar. E quando Davi foi saindo, Davi lembrou de algo, sacerdote, obrigado pelo pão, mas eu tenho outra necessidade, eu preciso de uma espada. Porque eu estou me sentindo desprotegido, eu preciso de uma espada. Você não tem nenhuma espada? O sacerdote disse assim, tem, tem aquela espada que você matou o Golias. Davi pediu e o sacerdote lhe deu espada. Escute, em Ramá com o profeta Samuel, Davi recebeu conselhos, orientações importantes. Em Nobe, Davi mesmo mentindo, mesmo enganando ao sacerdote, o sacerdote lhe deu pão e lhe deu espada. E eu não posso continuar essa história sem contextualizar essa mensagem para os nossos dias. Porque talvez você chegou aqui como Davi, fugindo de problemas, fugindo de suas responsabilidades, se sentindo ameaçado pelas circunstâncias da vida, pelas pressões da vida, problemas, circunstâncias que fizeram você fugir. Sair do palácio, sair do lugar que Deus queria que você estivesse. Mas por conta do medo, por conta das pressões da vida, você tomou a decisão de sair, de fugir. Davi não foi o primeiro a fugir. Adão também, quando pecou contra o Senhor, tentou fugir de Deus. Não somente Davi, não somente Adão. Jonas, o profeta Jonas também tentou fugir da missão que Deus lhe havia dado. E até os nossos dias, muitas pessoas estão fugindo dos seus princípios, dos seus valores, dos seus compromissos, de suas responsabilidades. A natureza humana é assim. Frágil, fraca. E muitas vezes nós somos vencidos por ela. Davi encontrou em Nobe, pão e espada. Talvez você chegou assim nessa condição, aqui nesse lugar. Aqui não é Nobe, mas é o templo do Senhor. E aqui quando você chegou, fugindo, derrotado, fracassado, com medo, assustado, sem expectativa de vida, sem direção. Você encontrou sacerdotes, homens de Deus. E mesmo sem você merecer, esses sacerdotes lhe ofereceram pão. O pão vivo que desceu do céu. Não é um pão comum. Não é um pão qualquer. Esse pão se chama Jesus Cristo. E quem dele se alimenta, jamais voltará a ter fome. Você encontrou pão na casa do Senhor e você também encontrou espada. Porque Davi estava bem alimentado, mas ainda estava desprotegido. Então, o sacerdote lhe deu espada. Aqui, na CB Vida, nesse templo, o sacerdote lhe deram também pão para você se alimentar. E uma espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com a qual você vai vencer todas as batalhas da sua vida. Quem tem a palavra de Deus, vence qualquer guerra. Vence qualquer batalha. Por isso, vale a pena crer, meditar, guardar, obedecer. E praticar o que esta palavra ensina. Porque ela é a espada do Espírito. Pão e espada. Pão e espada. Davi tomou a decisão de sair de Nobre. Agora, bem alimentado e sentindo um pouco de segurança. Ele sai de Nobre e vai para uma outra cidade. Ele vai para Gat. Gat era a cidade dos filisteus. Dos inimigos de Deus. E chegando em Gat, Davi tenta fazer amizade com os filisteus. Chegando no território do inimigo. Davi tenta fazer amizade com eles. Se relacionar com eles. Porém, alguns dos filisteus disseram. Não é esse daí? O guerreiro de Israel. Aquele que quando sai para a batalha. Davi tenta fazer amizade. Davi tenta fazer amizade com os filisteus. Um soldado mais habilidoso. Mais guerreiro. Mais valente de Saul. E ao invés de Davi se sentir feliz por isso. Porque os próprios inimigos. Estavam trazendo a sua memória. Que ele era um vencedor. Que ele era um guerreiro. Que ele não precisava estar fungindo. E agora Davi, ao escutar essas palavras. A Bíblia diz que Davi fingiu que estava louco. Começou a babar pelo canto da boca. Com medo. Assustado. Fingiu que estava louco. Espere aí. Deixa eu conversar contigo. Primeiro Davi fugiu. E agora Davi fingiu. Quis ter uma vida de aparência. Quis mostrar algo que ele não era. Quis viver uma vida que não havia sido projetada para ele. Tentou fingir. Tentou fingir. Assim como até os nossos dias. Existem pessoas que querem viver. Fingindo que tudo está bem. E a aparência do sucesso. Esconde a realidade do fracasso. Na vida de muitas pessoas. Ao invés de reconhecer humildemente. Pedir ajuda. Davi não. Davi finge que estava louco. E os filisteus assustados. Porque eles acreditavam que era uma maldição. Sobre a vida de Davi. O expulsaram do seu território. Ei Davi. O que está acontecendo com você? Você foi ungido. Pelo profeta Samuel. Deus te escolheu para ser rei. Deus te escolheu para triunfar. Para vencer Davi. Por que você fugiu? Por que você abandonou o palácio? Por que você abandonou a sua casa? Tem alguns Davis aqui nessa noite. E alguns Davis que estão nos assistindo. E Deus está falando contigo. Ei Davi. Fingir. Não é a vida que Deus projetou para você. Não Davi. Não Davi. Os próprios inimigos. O expulsaram do seu território. E Davi sai de Gat. E vai para a famosa caverna de Adulão. Davi fugindo. Davi fugindo. Davi fingindo. Chegou em um lugar que ele não queria chegar. Começou a sofrer consequências de suas próprias atitudes e decisões erradas. E na caverna de Adulão. Estando nessa caverna. Davi começou a pensar, a refletir sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Sozinho. Entra na caverna. Toda empoeirada. E começa a relembrar. A sua história, a sua trajetória. Eu matei um urso. Eu matei um leão. Eu matei um gigante. Começa a relembrar a sua trajetória. O profeta me ungiu. Liberou palavras proféticas sobre minha vida. Mas eu menti para o sacerdote. Eu fingi para os filisteus. E agora me encontro nessa condição, nessa situação, nesse lugar. Sozinho. Frustrado. Decepcionado comigo mesmo. E quando Davi está pensando, está passando por essa crise. Por essa situação, vem uma inspiração do céu sobre a sua vida. E na caverna de Adulão. Ele escreve o Salmo 57. Na caverna da solidão, veio inspiração do céu. Eu não sei o tamanho da crise que você está passando. Eu não sei os lugares que você tem percorrido. Eu só sei dizer que hoje você vai ter um encontro transformador com o Senhor. Os céus te dão esperança nessa noite. E você vai viver experiências poderosas com Deus. Tem alguém que crê. Aplaude ao Senhor nessa noite. Davi pensa, os meus sonhos foram frustrados. Prepara e recebe essa palavra aí. Anota na tua mente e no teu coração. É um conselho. É um conselho do céu. Não fique triste. Quando os teus sonhos forem frustrados. Isso é uma prova. De que os de Deus estão prevalecendo. Pastor, não deu tempo eu anotar. Fica tranquilo que eu vou repetir. Não se preocupe. Não fique triste. Quando os teus sonhos forem frustrados. Isso é uma prova. De que os de Deus. Estão prevalecendo sobre a sua vida. Tem alguém que recebe essa palavra. Aplaude ao Senhor. Mais alto que você puder. Aleluia. Na caverna de Adulão. A misericórdia de Deus encontra Davi. Ele fugiu. Ele fingiu. Mas na caverna. Ele reagiu. Ele fugiu. Ele fingiu. Mas na caverna. Ele reagiu. Diz para a pessoa que está do seu lado. Está chegando a hora de você reagir. Está me dando vontade de pregar agora. Aleluia. Está chegando a hora de reagir. Mas Davi quer reagir. Davi pensa. Não, mas eu. Eu fugi. Eu deixei. Eu abandonei a minha família. Eu errei. Eu fui irresponsável. Eu menti para o sacerdote. Eu não dei ouvido aos conselhos do profeta Samuel. Eu fingi. Querendo fazer amizade com os filisteus. Eu fingi que estava louco. Aí quando ele pensava na sua trajetória. No que ele tinha feito. Ele lembrou-se da misericórdia de Deus. Salmo 57. Se possível. Coloca aqui na tela. Acompanha isso. Davi pega. Pega. A caneta Bic. Olha. Para um lado e para o outro. Não vê ninguém. Sozinho. Mas aí ele lembra. Das promessas que Deus lhe havia feito. Davi. Dois pensamentos. Vêm à memória. À mente de Davi. As ameaças de Saul. E os propósitos de Deus. Só que aí ele tem uma certeza plena. Que você e eu precisamos ter essa certeza. Contra a nossa vida. O inimigo pode cumprir suas ameaças. Mas jamais cumprirá seus propósitos. Pastor. Explique. Que eu não entendi. Espera aí. Sadraque e Mesaque e Avedenego. Foram ameaçados pelo rei Nabucodonosor. Se vocês não se prostarem. Diante dessa estátua. Dessa imagem. Eu vou lançar vocês. Na fornalha de fogo. Foi uma ameaça. E eles não se prostraram. E na verdade. Nabucodonosor. Cumpriu a sua ameaça. Jogou. Lançou na fornalha de fogo. O seu propósito era lançar. Para vê-los morrer queimado. Cumpriu sua ameaça. Jogou na fornalha. Mas não cumpriu seu propósito. Porque Sadraque, Mesaque e Avedenego. Quando o rei Sadraque. Olha para eles. Eles estavam andando. 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 Passeando. Porque na vida do servo de Deus. O diabo não vai cumprir seus propósitos. Deus vai destruir. Tudo aquilo que está a ponto de te destruir. Aleluia. Aleluia. Davi pega a canetinha e começa a escrever. Salmo 57. Tem misericórdia de mim. Ó Deus. E ele começa a escrever. Pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei a sombra das tuas asas. Até que passe o perigo. E a inspiração vem. Davi continua escrevendo. Continua escrevendo. Davi continua escrevendo. A misericórdia de Deus o alcançou na caverna de Adulão. A misericórdia de Deus proporcionou esperança. E um novo tempo para a vida de Davi. E ele encontrou novamente inspiração. E continua escrevendo. Escrevendo esse salmo. No versículo 5 ele diz. Ser exaltado ó Deus. Acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Prepararam. Escuta. Recebe aí. Prepararam armadilha para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho. Mas foram eles que nela caíram. Sabe por quê? Não adianta o inimigo se levantar. Porque Deus já se levantou primeiro. Para dizer você é meu. Você é debaixo das minhas asas. Na minha presença. Você estará protegido. Guardado. E sustentado por mim. Aleluia. Davi termina. Dizendo assim. Versículo 7. Meu coração está firme. Ó Deus. Não me abalarei. Não me abalarei. Não me moverei. Mas o Senhor é quem vai me mover. O medo. As ameaças. Já não vai mover os meus pés. O que vai mover os meus pés. São os teus propósitos. Porque ninguém vai me parar. Porque foi o Senhor quem me colocou em movimento. Aleluia. Aleluia. Eu te louvarei. E Davi continua escrevendo esse precioso salmo. E quando. Escute. E quando. A família de Davi descobriu que ele estava na caverna. Foram para lá. E algumas pessoas endividadas. Aflitos. Amargurados. Foram para lá. Chegaram na caverna. Davi estava sozinho. Davi chegou sozinho. Mas não saiu sozinho. Eu vou repetir que alguns entenderam. Outros não. Davi chegou na caverna por conta própria. Chegou sozinho. Mas não saiu sozinho. Veio a sua família. E veio. Mais de quatrocentos homens. Sabe o que Deus está dizendo? Este é o tempo. De conexões que irão abençoar a sua vida. Você estava sozinho. Mas eu trarei um exército para o teu lado. Você não vai morrer. Na caverna da solidão. Aplaude ao Senhor. Seja bem-vinda. Aplaude ao Senhor. Adore o seu santo nome. Aleluia. Davi fugindo. Davi fingindo. Mas Davi reagindo. Davi se levantou. Levantou. E disse. Já que a graça e a misericórdia dele me alcançou. Eu estou disposto. A enfrentar tudo o que for preciso. Debaixo da unção que sobre mim foi derramada pelo profeta Samuel. Agora essa parte aqui você vai dar glória bem alta. Ele passou por um processo difícil. Frustrante. Difícil mesmo. Uma crise terrível. Chegou a um lugar que ele não queria chegar. E quando algumas pessoas olhavam para ele e diziam. Olha esse daí foi ungido. Mentiu para o sacerdote. Não deu ouvido aos conselhos do profeta Samuel. Fingiu. Diante dos filisteus. Esse rapaz merece morrer. E Deus olhando lá do céu disse. Não se preocupe. Porque a unção que foi derramada sobre ele. Já já. Vai fazer efeito. Não se preocupe. Ei. Eu preciso liberar essa palavra para você hoje. Te prepara. Porque a unção vai fazer efeito. Você foi ungido. Você foi projetado por Deus. Ainda no ventre da sua mãe. O Senhor projetou. Algo poderoso para você. Você não vai viver fugindo. Nem fingindo. Você vai reagir. Porque a unção vai fazer efeito. E um Davi guerreiro. Vai se levantar. Para enfrentar as batalhas. Aplaude. 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 Uh. Aleluia. Esteja em pé adorando. Esteja em pé adorando. Diz para a pessoa do seu lado. A unção vai fazer efeito. Te prepara. Porque a unção vai fazer efeito na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Olha a unção fazendo efeito já na vida de alguns aí. Estão sentindo, não é? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Davi disse assim. Eu perdi minha posição no palácio. Eu perdi minha posição no exército. Eu perdi a minha família. Eu perdi a minha esposa. Procuro o sacerdote e não o encontro mais. Porque menti para ele. Estou sem amigos nessa caverna. E Deus o surpreendeu. E Deus o surpreendeu. Mandando para lá. Sua família. E soldados para pelejar, para lutar com ele. Ei, Davi. Sabe por que que não deu certo a tua amizade com os filhos teus? Porque o teu relacionamento, a tua amizade com os filhos teus. Iriam destruir o teu relacionamento com Deus. Deus estava dizendo para Davi. Assim como está dizendo para nós aqui nesta noite. Ei, Davi. Quem vai escolher os teus amigos? Sou eu. Ei, Davi. Não busque se relacionar com pessoas que irão te afastar dos meus propósitos. Eu vou colocar pessoas no teu caminho. Que serão canal de bênção. Para te levar a cumprir os meus propósitos. Aleluia. Davi reagiu na caverna. E da caverna ele saiu e foi para Judá. Lugar de gratidão e louvor a Deus. Esse é o significado de Judá. E todas as experiências que Davi passou. Não lhe impediu. De chegar a um lugar de gratidão e de louvor a Deus. A tua história não vai terminar na caverna da solidão. A tua história vai continuar até Judá. O teu coração se encherá de gratidão por tantas coisas que Deus fará na sua vida. E você vai louvar a Deus porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre.